Música Donos de imóveis residenciais e não residenciais que adotam medidas sustentáveis nos seus empreendimentos poderão ser beneficiados com a redução do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A medida faz parte de um projeto de lei intitulado de IPTU Verde, de autoria do vereador Pedro Lucas Fernandes. É um projeto que estimula a Prefeitura de São Luís a dar descontos no IPTU àqueles que possuem uma construção ecologicamente correta, buscando a energia solar, buscando a água renovável da sua residência, enfim. Tem vários requisitos para que os moradores possam buscar diante da Prefeitura esse desconto. Música Música